Olá, pessoal! Vamos agora apresentar o plano de ensino da disciplina de sistemas digitais para o curso de Engenharia de Telecomunicações. Disciplina é a ET005. Vamos ler, então. Aqui está. Isso aqui é um documento público, você pode baixar o PDF lá no site da escola. Período terceiro. Observe que é diferente da mecatrônica. Na mecatrônica é no primeiro período. O currículo 2010 é a última versão. Docente responsável ou docentes responsáveis. Aqui em ordem alfabética, Marco Aurélio Seruco Fragonese, teoria, e Paulo Tiburcio Pereira, atividades práticas. Unidade acadêmica. Detém. Aqui acho que até seria melhor se tivesse ficado sem o negrito. Ok. Pré-requisito. Não há. Na verdade, tem um pré-requisito. Estar matriculado. A brincadeira aqui, para descontrair. Vamos lá. Correquisito. Não há. Carga horária total, 72 horas aula, igual a mecatrônica. Carga horária prática, 36. Carga horária teórica, 36. Meio a meio. O grau é o bacharelado. Aqui também, né? Seria a senha aqui, o itálico. Ano 2023. Semestre segundo. Ementa. Aqui é o que está lá, contido lá no PPC do curso. É o projeto pedagógico do curso. Você pode baixar o PDF lá no site da escola. Seria sistemas de numeração, conversão de base, aritmética binária, representação de números sinalizados. Portas lógicas. Álgebra booleana e simplificação de expressões lógicas. Circuitos lógicos combinacionais. Dois pontos. Circuitos eletiméticos, codificadores, decodificadores, multiplexadores e demultiplexadores. Flip-flops. Dois pontos. Letes, flip-flops gatilháveis de atacar mestre escravo. Circuitos lógicos sequenciais. Dois pontos. Registradores de deslocamento, contadores síncronos e assíncronos. Projetor de contadores síncronos e máquinas de estados finitos. Então, isso daqui não foi eu que digitei. Isso aqui já está lá nos documentos da escola. Então, não foi eu que decidi isso. Então, se algum aluno não tiver gostado da ementa, não reclame comigo. Eu não tenho nada a ver com isso. Objetivos. Fornecer ao aluno as bases teóricas e práticas para o entendimento dos sistemas eletrônicos digitais. Capacitar ou analisar, projetar e implementar circuitos lógicos combinacionais e sequenciais. Conteúdo programático. Agora sim, é a etapa que é digitada pelos professores. Então, aqui a primeira parte, a parte teórica, professor Marco Aurélio Seducchi Fragonese. São quatro blocos. O bloco 1, aritmética binária. Sistemas de numeração, operações aritméticas. E esse aqui é o assunto que começa aqui, inclusive, é o primeiro aqui. E é o assunto mais desafiador. É o assunto que requer mais empenho. Pelo menos em minha opinião. Agora, isso daqui nós não poderíamos colocar no final. Porque tem que começar por aqui mesmo. Sem isso daqui, o aluno não tem como prosseguir no curso. Então, nós começamos o curso com o assunto mais desafiante. que mais requer dedicação, empenho. Então, o aluno tem que ter um pouco de boa vontade. Bloco 2, álgebra booleana. Métodos de representação, forma canônica, forma minimizada, conversores de código. Bloco 3, circuitos digitais. Portas lógicas, decodificadores, codificadores, multiplexadores, demultiplexadores. Registradores, registradores, memórias. O bloco 2 e o bloco 3 são ministrados concomitantemente. Bloco 4, lógica sequencial. Flip-flops, toggles, contadores. Esse bloco 3 aqui, lá na engenharia mecatrônica, EM002, ele fica todo ao cargo do laboratório. Já aqui, na telecomunicações, o laboratório está ao cargo do professor Paulo Tiburcio Pereira. Então, alguns, eventualmente, alguns desses assuntos aqui são apresentados primeiramente lá no laboratório. Como, por exemplo, os decodificadores, os codificadores, multiplexadores, demultiplexadores. Então, o aluno, primeiro, ele vê isso daqui lá no laboratório. Depois, esse assunto é usado nas nossas aulas teóricas. Ok. Então, são quatro blocos. Já aqui, nós temos a parte prática de responsabilidade do professor Paulo Tiburcio Pereira. Então, foi ele quem digitou isso aqui. Então, isso daqui eu não vou ler. Você pode fazer uma pausa e você pode procurar o professor Paulo Tiburcio Pereira. Eu imagino que ele até vai apresentar isso para vocês lá durante a aula. Ok. Vamos ver aqui a metodologia de ensino. Então, na parte teórica, são aulas teóricas e expositivas. Porém, aqui fica o desafio para que os alunos participem das aulas teóricas. E quais são as formas como o aluno pode participar? Fazendo perguntas, tirando dúvidas em sala de aula, apontando algum erro de distração. O professor fez uma continha rápida, se equivocou, então o aluno percebeu que ali estava errado. Ou então, fazendo uma colocação, um comentário. Então, é importante porque essa participação dos alunos, pelos alunos, torna a aula mais dinâmica, a aula mais envolvente. Então, é importante que os alunos participem. A nossa aula não é uma palestra. A nossa aula não é um sermão, por exemplo. Não é um texto linear, fechado. E se nenhum aluno participa da aula teórica, a aula pode até tornar-se mais cansativa, mais monótona. Então, para nós, professores, é interessante que os alunos participem. Vamos lá. Agora aqui, quanto ao professor Paulo Tiburcio Pereira. Vocês podem ler isso daí, fazer uma pausa. Vamos ver aqui. Agora aqui, o controle de frequência e critérios de avaliação. Então, aqui a parte teórica, professor Marco Aurélio Celuca Fragonese. São seis atividades teóricas individuais obrigatórias. P1, P2, P3, P4, P5, P6. Avaliações teóricas individuais de livre consulta. Então, você pode consultar livremente o seu colega de classe, ou pode consultar um veterano. Você pode consultar aquele seu tio, que é um gênio da eletrônica. Eu sempre dou esse exemplo porque eu tive dois tios já falecidos, que ambos eram irmãos e eram gênios também da eletrônica. Então, é por isso que eu sempre dou esse exemplo. Pode consultar a internet. Apenas nós pedimos para não consultar professores. Professores aqui da escola, aqui do campus. porque aí seria antiético. Não seria, digamos assim, educado consultar um outro professor aqui da casa. Então, apenas a gente pede isso. Então, é livre consulta, mas não consultem os professores aqui da casa para uma questão de ética mesmo entre os professores. Mas, no resto, pode consultar professor de outra escola, pode consultar um outro professor pela internet, mas tomando esse cuidado. E lembrando que também você assumiu risco ao fazer uma consulta. Então, você consultou alguém, este alguém ensinou você errado, então você tem que assumir esse risco. Ok? Vamos lá. Então, seja cuidadoso na hora de escolher alguém para orientar você. 2 aqui, SUB, substituição da menor nota entre P1, P2, P3, P4, P5 e P6, caso a SUB seja maior do que esta. Então, você vai fazer a atividade SUB. Se o valor, a sua nota na SUB é maior do que o menor valor da que é a entre essas 6, aí, então, a SUB substitui esse menor valor. No contrário, a SUB desaparece. Então, todos os alunos são convidados a participarem da atividade substitutiva. Ah, e também, essas atividades não são realizadas durante a aula. Então, você vai realizar essa atividade fora, no horário esta classe. Então, você vai fazer atividade na sua casa, você vai fazer atividade na biblioteca ou lá na cantina, lá nas mesas da cantina, ou lá no seu trabalho, ou até mesmo nos corredores, o pessoal gosta, eu vejo muitos alunos sentados ali nos corredores, onde você achar melhor. Mas a atividade não é realizada durante a nossa aula. As notas são graduadas de 0 a 10. Os roteiros são enviados aos alunos por parte do professor, o professor vai mandar os roteiros aos alunos por meio do portal didático. É a nossa plataforma NEAD. É o Núcleo de Ensino à Distância. Lembrando que a plataforma NEAD é separada da plataforma SIGA, é um outro banco de dados. Vamos ver aqui, na data e hora marcada. O prazo de entrega é de 24 horas contadas a partir do recebimento do roteiro pelo aluno. Então, no roteiro tem lá as instruções. São várias orientações e uma delas é essa daqui. Então, quando o professor manda, às vezes tem um atraso na plataforma NEAD para enviar. Às vezes, teve casos que levou meia hora, por exemplo. Não tem problema porque a plataforma NEAD manda, o portal didático manda para o professor também. Então, eu vou receber essa mensagem, então eu tenho como saber qual é a hora. A hora e o minuto exatos em que o aluno recebeu aquela mensagem. Então, no dia seguinte, naquela hora e naquele minuto exatos, ocorre o deadline, o deadline, o estouro do prazo. a atividade é entregue ao professor por parte do aluno por meio do endereço de e-mail institucional do professor. Isso aqui está contido no roteiro, o roteiro tem essa explicação. Nós vimos no episódio anterior qual é esse endereço de e-mail institucional, é o fregonese arroba ufcj.edu.br. Então, se o aluno mandar para outro endereço ou errar, errar o meu nome ali no e-mail, aí não há o que fazer, aí já era. A nota teórica NT é P1 mais P2 mais P3 mais P4 mais P5 mais P6 tudo dividido por 6. Aqui também era para ser ponto e vírgula. Claro que não faz a menor diferença, mas nós somos perfeccionistas. A frequência é verificada por chamada oral e anotação em planilha no papel. Então, tem aluno que não gosta disso, ser reprovado por esse motivo, mas o professor não tem culpa de nada, não é o professor que decide, são normas da escola e o professor é obrigado a fazer a chamada mesmo. O professor não tem outra alternativa. Então, se o aluno não gostou, então o aluno vai procurar as instâncias superiores, mas não é com o professor que resolve isso. Então, o professor colhe lá os nomes das pessoas presentes e lança no sistema chamado SIGA. E aí o sistema decide quem está aprovado e quem está reprovado. Não cabe ao professor ponderar acerca disso, não cabe ao professor tomar decisão em relação a isso. Eu sei que tem aluno que não gosta disso, eu compreendo perfeitamente, mas não é com o professor que o aluno deve questionar essa questão, tem que procurar as instâncias superiores. Não é nem com o coordenador de curso, não é nem com a PROEM, a PRO-REITURIA de ensino, também não é nem com o CONSUL, o Conselho Superior, isso daí acho que é lá com o MEC, o Ministério da Educação. Vamos lá. A parte prática é com o professor Paulo Pereira de Búrcio, eu não vou ler aqui, você pode fazer uma pausa e ler. Agora vamos ver aqui a parte importante. Isso daqui também é importante, vamos marcar aqui porque o aluno se equivoca. Então, a nota final aqui é metade da nota teórica mais metade da nota prática, então é meio a meio. Então, os dois professores têm aqui a metade na ponderação. Aí o aluno pode perguntar o seguinte, mas professor, em outras matérias o professor faz 75% a parte teórica e 25% a parte prática. Mas quando é assim é porque geralmente é o mesmo professor. Então, se eu fosse pegar as duas partes aqui, eu também poderia fazer esse tipo de divisão. É diferente, mas como são professores diferentes e a carga horária é a mesma para os dois, então, consideramos por bem dar aqui a mesma ponderação. Agora, vamos lá a bibliografia básica. Eu não vou ler isso aqui, você pode ler com calma. Aqui a bibliografia complementar, tudo isso aqui tem lá na biblioteca. Mas vale lembrar que esses livros são a nossa referência bibliográfica, que é recomendada. vale a pena ir lá e folhear, pegar os livros, folhear. Mas nós não vamos seguir página por página nenhum desses livros, nós vamos seguir o nosso próprio material. Então, esses livros são referência, mas eles não são o nosso livro-texto. Então, pode ser que haja alguma divergência. Por exemplo, aqui é o livro do Tote, ele não segue algumas regras que nós seguimos para a escrita da expressão algébrica. Então, ele omite as multiplicações, ele omite os parênteses, por exemplo. Então, pode haver alguma divergência. O que vale são as normas apresentadas na sala de aula. Aquilo é o que vale. Ok, pessoal? E também, o fato desses livros estarem aqui na biblioteca, na bibliografia e na biblioteca, não quer dizer que eles sejam livros divinos, 100% isentos de erros. Pode ser que haja algum erro ali, uma página de algum desses livros, e então, você tem que ficar atento a isso, porque o que vale é o que nós apresentamos em sala de aula. Vamos lá. Então, aqui está, é aprovado pelo colegiado, aqui é o nome dos professores aqui, e aqui é o nome do coordenador do curso, professor Ramundo Arnelas Soares. É importante para o aluno saber quem é o coordenador, porque, às vezes, o aluno quer fazer alguma coisa, o professor até gostaria de ajudar, mas, primeiro, tem que ter a autorização do coordenador. Então, saber quem é o coordenador é algo importante. Ok, vamos ver, então, aqui terminou. Pronto, concluímos aqui a nossa apresentação do plano de ensino para ET005 teoria. Então, vamos ficando por aqui e nos encontramos na próxima. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.